Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física e Matemática. Vamos aí no projeto de instruir a prova de SEDERJ 2017, questão 30, que diz o seguinte. Para formar uma comissão, sortence ao acaso os nomes de quatro alunos da turma de Maria. Sabendo que a turma tem 30 alunos, incluindo a Maria, a probabilidade da Maria fazer parte dessa comissão é... Bem pessoal, hoje eu vou resolver essa questão usando bem alternativas. Primeiro que eu não quero usar fórmula, combinação, permutação, arranjo, nada disso. Eu quero só discutir a ideia com vocês, porque vai que no dia lá você esquece a fórmula e fica doidinho tentando matar a questão. E segundo, dentro da própria forma de fazer a questão, eu também quero discutir uma ferramenta muito útil que é o não. Então, que é o seguinte, ao invés de a gente ver quantas turmas a gente faz, quantas comissões a gente faz com a Maria, eu acredito que nessa questão fica mais fácil você enxergar quantas comissões a gente faz sem a Maria. Beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta é, quantas comissões? Quantas comissões? Isso por quê, pessoal? Se a gente vai pensar em termos de probabilidade, a gente tem que saber o que é favorável dividido pelo total. Então tem que saber qual é o total de comissões. A probabilidade que eu tenho é o que é ao teu favor dividido pelo total. E qual vai ser o total? Vamos pensar o seguinte, a gente tem quatro vagas. Legal? Nessas quatro vagas, na primeira vaga eu tenho 30 alunos para escolher. Na segunda eu deixo ter 30 alunos, porque um já foi escolhido. Eu passo a ter 29. Na terceira vaga, pela mesma lógica 28. E na quarta vaga, pela mesma lógica 27. Se a ordem importasse, já estava fechadão aí, digamos que fosse presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro, aí já estava bonitinho aí a quantidade de comissões que você poderia fazer onde a ordem importasse. Mas olha só o que acontece. Uma vez você escolheu o aluno A, B, C e D, você conta também, nessa contagem aqui, você contou, por exemplo, B, A, C, D. Você contou, por exemplo, B, D, A, C. Legal? Então, você contou o mesmo tipo de comissão um montão de vezes, já que a ordem não importa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ver de quantas formas você pode ter isso aí e dividir. Então, você vai dividir por quanto? São quatro alunos que você escolheu. Na primeira vaga, você tem que dividir por quatro, segunda por três, por dois, por um. Enxergamos aí? Isso aqui também é conhecido como quatro assustado ou quatro fatorial. Isso tudo aqui eu posso substituir por quatro fatorial para simplificar a minha vida. Tranquilaço? Bem, agora quantas comissões? Quantas? Ao invés de ver quantas comissões eu posso fazer com a Maria, quantas comissões eu posso fazer sem a Maria? Legal? Então, se a Maria sair de jogo, nas quatro vagas eu só vou ter vinte e nove alunos para poder brincar. Na segunda, vinte e oito, vinte e sete, vinte e seis. Tranquilaço? E pela mesma lógica que a gente utilizou aí, a gente tem que dividir por quatro fatorial, porque a ordem não importa. Agora, qual é a probabilidade de você fazer essas comissões sem a Maria? Você vai ter que dividir esse número todo aqui por esse número todo aqui. Então, você vai dividir vinte e nove vezes vinte e oito vezes vinte e sete vezes vinte e seis. Tudo isso dividido por quatro fatorial, que é isso aqui, ó. Quatro assustado. Quatro, três, dois, um. Cinco fatorial seria cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um e por aí vai. Legal? Isso aqui tudo dividido pelo total, que é trinta vezes vinte e nove, vezes vinte e oito, vezes vinte e sete, parou, dividido por quatro, três, dois, um, que é o quatro fatorial. Então, esse aqui eu já deixei assim para cortar. E o que mais dá para cortar? Deixa eu pegar uma caneta de outra cor para não confundir vocês. Ó, vinte e oito, vinte e sete, vinte e seis, ó. Vinte e oito, vinte e seis não dá para cortar, não. Desculpa. Vinte e nove, vinte e oito, vinte e sete. Vinte e nove, vinte e oito, vinte e sete. Enxergamos aí? Beleza. Aí, qual é a probabilidade que eu tenho, ó? Vinte e seis em trinta. Então, a probabilidade de eu fazer essa comissão, dá para dividir por dois, dá de treze em quinze possíveis. Bem, quanto sobrou? Sobrou, ó, dos quinze, entre quinze possíveis, eu vou ter que subtrair treze dos quinze possíveis para saber quanto é que fica com a Maria agora. Então, quinze menos treze, dois, dividido por quinze, é a chance de você fazer uma comissão com a Maria aí participando disso. Bem, então vai lá, marca a letra C de cachorro louco. E espero que vocês tenham gostado dessa solução alternativa, alternativa. Bem, deixa aquele like, compartilha com os amigos se você gosta do trabalho, compartilha com os inimigos se não gosta tanto assim. E para todos aqueles, para todos, aquele abraço, assim, vai estar aqui nesse cantinho superior direito a playlist de análise combinatória e se você quiser lá a base teórica com o tipo de solução mais comum, está lá também. Então, você pode ir lá acompanhar para poder comparar com essa solução alternativa. Beleza? Aquele abraço de novo. Obrigado. Obrigado.